Convido a todos que se interessam por este evento, por este momento de festa, de alegria, uma alegria evangélica, porque é o banquete sublime da fé, que é a Eucaristia, que nós vamos celebrar. Portanto, convido a todos que me conhecem, que têm possibilidade, se não podem vir, rezem por mim, porque eu tenho extrema necessidade, a minha saúde é muito fraquinha, então gostaria de ter mais saúde para poder ainda servir algo a este povo tão querido, a Eucaristia de Volta a Rádio. Então, já preparando-nos para este evento, no dia, agora, sábado próximo, no dia 7 de outubro, às 10 horas, na Igreja de Santa Cecília, teremos esta celebração de ação de graças, de louvor, de gratidão, de sentimento realmente de sentir o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade em nós, que faz de nós uma família com esta família divina, e também faz de nós, para altos, que espalham ao mundo esta única verdade, a verdade de Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, nascido de Maria, que passou pela paixão-morte e ressuscitou o terceiro dia, como tinha prometido. Esta é que é a nossa fé, meus irmãos, coragem, celebremos os nossos aniversários. Parabéns, Dom Francisco e a mim também.